Dá uma olhada, a condução Bem de boa Aqui é a região de Chelsea, em Londres, Inglaterra, você tá doida Isso aí galera, tudo certo? Então tudo beleza? Meu nome é Donay, sou paranaense com passaporte rondoniense, morando aqui na Inglaterra Estamos aqui passando na região de Chelsea agora, em Londres Tudo bem graças a Deus, fazendo uns servicinhos aqui, ajudando os meninos A desenvolver o dia, acabamos de sair ali do escritório de Hammersmith E é isso aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do nosso dia a dia Todo dia a gente posta um videozinho e eu dois Então, quem estiver gostando aí, dá um joinha Aperta aí pra se inscrever, pelo menos toda vez que postar um video vai aparecer uma notificação aí na tua tela Beleza? Grande abraço aí, que Deus abençoe a todos Tudo bom, tamo junto Tchau 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 Tchau